Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Caio, sou gestor e orientador educacional de um polo de ensino à distância da Uninter, aqui em Astorga, no norte do Paraná. Estou pertinho de Maringá. E a pedido da colega Sônia, ela me procurou no Instagram, pediu pra eu gravar pra vocês, especialmente pra vocês, um vídeo elucidando, diferenciando tecnólogos de bachareis e de licenciaturas. Então vamos lá, não quero tomar muito tempo de vocês, não pretendo fazer isso, tá? Quero que seja assim o mais breve possível, mas existem sim diferenças. Vamos começar com os tecnólogos, né? Aqueles, os cursos que tendem a ser mais rápidos. O tecnólogo é uma formação a nível superior, é um curso superior, é uma faculdade, é uma graduação, diferente do técnico, tá? O curso técnico, ele é feito a nível médio, a nível de ensino médio, educação básica. Quando nós falamos em tecnológicos ou tecnólogos, nós estamos falando em cursos superiores. Cursos de curta duração, dois anos, dois anos e meio, mal é mal aí, três anos, onde a principal característica é o foco na área de atuação que você vai fazer. Então, você não quer fazer administração porque é quatro anos, mas você quer trabalhar na área comercial de uma empresa. Você vai fazer gestão comercial, é um tecnólogo, curso superior, depois você pode fazer pós-graduação normalmente. Normalmente, essa característica mais focada na área de atuação, ela dá ao curso uma agilidade muito grande. Por isso, ela é indicada para quem já conhece a área ou para quem tem que ter uma formação em pouco tempo, tá? E o bacharelado? Qual é a diferença aí? Bacharelado de administração, contábil, não sei o quê. O bacharelado é aquela formação superior abrangente, de quatro a seis anos aproximadamente, onde o aluno vai passar por várias disciplinas, por vários conteúdos dentro da profissão escolhida. Ele vai ter um conhecimento pontual em cada uma das áreas, mas ele não vai se aprofundar em um determinado tema. Por exemplo, um bacharel em administração, uma bacharela em administração, pode trabalhar no RH de uma empresa. Mas o tecnólogo em recursos humanos talvez seja um profissional mais apto do que ele para trabalhar dentro dessa área. É óbvio, né? Você fez um bacharelado, depois você pode fazer uma pós-graduação, pode se especializar. É mais legal para profissionais, para pessoas que querem um conhecimento mais amplo, mais abrangente. E a licenciatura? Ah, a licenciatura é uma menina dos olhos, né? Eu sou licenciado, sou bacharel em teologia e sou licenciado em outras disciplinas. A minha primeira licenciatura é Geografia, depois eu fiz História e Pedagogia, Letras, enfim. E como que eu posso traduzir para vocês a licenciatura? Vamos buscar ali na etimologia da palavra, né? A licenciatura nada mais é do que uma licença, que a sociedade entrega para vocês estarem prontos, aptos a ministrarem aulas para o ensino fundamental, médio e outras etapas da educação. Então é aquele curso que forma professores, tá? Nós temos aí nos cursos de licenciatura a formação docente inicial. É aquele primeiro contato seu com as disciplinas de cunho pedagógico, de cunho específico e assim por diante. A licenciatura, até pouco tempo atrás, ela podia ser ofertada em até três anos. Hoje, há o entendimento de que uma licenciatura deve ser cursada em quatro anos. Você faz TCC, você faz estágios, depois você se especializa. É um campo muito carente de bons profissionais. Bons profissionais assim como a Sônia, que me procurou justamente para gravar esse vídeo, especialmente para vocês. Então é isso, turma. Eu espero que tenha ficado claro a diferença entre tecnólogos, bacharelados e licenciados. Nós temos também as engenharias que formam engenheiros. Então você, quando fizer um curso de engenharia, o título seu será de engenheiro ou engenheira em determinada área do conhecimento. Aí varia muito do que vocês estão buscando. Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado por terem me ouvido. Sônia, obrigado pelo convite. Fiquei lisojeado. Me desculpe a demora. Eu falei que eu ia mandar para o seu vídeo num dia, mandei depois de uns dias. Mas a vida de professor não é fácil. Não, é corrida. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima.